Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais vídeo, eu tô aqui com a Lulu, dá oi Lulu! Oi! Gente, o vídeo de hoje é a rotina da família, a gente gravou um pouco da nossa rotina da noite e eu sei que agora é uma manhã, eu tô aqui ajudando a Lulu a pentear os cabelos dela ajudando o vírgula, né, que ela já tá fazendo aqui sozinha começa pelas pontas primeiro, Lulu, e depois você passa pra frente, ok? Isso, nas pontas e pra frente eu ia ajudar ela, só que ela tá ali fazendo muito bem sozinha e enquanto isso, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez ontem à noite se você gosta de vídeo de rotina como esse que você vai assistir agora, já deixa seu like, já se inscreve no canal e faz parte da família O arroz acabou de ficar cozido e essas folhinhas ali é folha de louro que eu coloquei o arroz eu fiz com óleo, alho, assim ó, o alho picado aí eu joguei uma colher de sal e duas folhinhas de louro agora eu vou cozinhar a batata, que eu quero fazer um purê de batata e vou fazer uma carne e aí vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos carne moída, aí eu vou fazer um purêzinho de batata e o arroz está pronto. E é isso que a gente vai ter para o jantar. Está feliz? E o Lu, a última vez que a gente brincou disso você ganhou. Agora eu vou ganhar essa vez. Vamos lá? Está pronto? Então, gente, temos esses dois robôs. Eu controlo o vermelho, o Lulu está controlando o azul. E o propósito é para derrubar o outro aqui. Não do sol. Vamos lá. E... 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 E aí? 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 Javô! Não, tem que ter pouquinho. Não dá, Luísa! Já? Já, que é aquele? Já! Já, já, já! Já! Te perder o feio, vai assim? Agora, como é que tá ligado? O Lulú ganhou de novo! De novo, a gente tá ligado àquele? Não, tipo, um mini-doce. Porque eu tô fazendo jantar Eu tô fazendo jantar Come jantar primeiro Banana 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 Ela gostou dessa banana Essa banana é docinha Aí moça Parabéns pela vitória Você ganhou da luta foi? Aí Esse robô tá com uma cara de mal Né, gente? Esse aqui tá com cara de alerta Esse com cara de mal, né, Lulu? Quem é malvado desses dois? Olha Não Não Gente, eu tô precisando De uns biquininhos Só que Olha só que bonito Olha só que bonito Eu não acredito Papai, vocês A pessoa perguntou quando vai ser o próximo trollagem Acabei de fazer Ok Olha a Lulu Meu biquini novo Meu biquini novo Gostou? Ai, gostei Gostei Gostei, gente Muito bom Biquini de abacaxi Porque a Lulu também tem um biquini de abacaxi Sim A gente vai combinar Olha que fofo, gente Onde o Max fica A gente tem nossa biblioteca aqui E o Max fica bem aqui Por isso não tem nenhum livro ali Porque a gente tinha livros E ele derrubava tudo Esse é o lugar dele agora Ok, gente É pra gente estar jantando E é isso que eles estão fazendo Eita Uou Uou É isso, galera Não sei o que dizer Vamos jantar Arrozinho Vai lá, Lulu Você é corajosa Você consegue enfrentar o tomate, mulher Tomate é pra pra saúde Nossa, que mordida pequena Morde Aê Aê Come com arroz, vai Come com arroz Come o arroz Come o arroz Isso, isso, isso Calma, eu vou pegar um prato de água Oh Oh Está comendo mais Muito bom Comeu tudo Olha só, estou feliz Comeu tudo Muito bom, Lulu Arroz com tomate fica gostoso Agora mastiga Você está se desafiando Muito bom E olha, o tomate é gostoso, mamão Não, ficou muito bom Gostei É muito bom Muito bom Está quase acabando, né Vamos praticar a leitura A Lulu escolheu esse livrinho do pinguim A gente vai ler agora E olha E isso Esse livro é do pinguim Legal Esse livro é muito fofo, né, Lulu Mostra aí o que ele faz, mamãe Já está em português Esse livro Quem joga bolas de neve no papai urso Três filhotes de urso polar Gostei Quem levanta voo e mergulha no céu azul Nove barulhintas andorinhas do ártico Gostei Quem pula as ondas do oceano Quem meia Quem mora Quem mora Neste Neste Pequena Pequeno Iglu 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 Eu! Ai, que fofinho Sou eu! Sou eu! Ai, gostei, gente Pronto Ah, que fofo Agora escovar dente de mimi, né, Lulu Que fofo Mamãe já tá pronta, ó Terminou de pentear? Uau, ficou lindo Ficou mesmo, arrasou Voltei, galerinha Pra dar tchau pra vocês A Lulu já terminou de pentear o cabelinho dela Que linda Pessoal, o vídeo de hoje foi pra mostrar A nossa rotina da noite Se você já chegou até aqui, então se inscreva no canal Deixa seu like Nos siga também no Instagram Faça parte da nossa família Deixa no comentário aí a parte que você mais gostou do vídeo E é isso, eu vejo vocês depois com mais vídeos E tchau, tchau Dá tchau, Lulu Tchau